Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação da economia que, olha só, parece que deu uma melhorada agora no início de abril, né? O dólar caiu, a bolsa subiu de novo, tá acima dos 100 mil pontos novamente. Olha que maravilha, será que as coisas estão se acertando? Será que o Lula e o Haddad estão acertando? Será? Não. A gente vai entender o que tá acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Dilma à procura de um ancap barbudo, vomitei levemente aqui na minha boca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. Com trégua da inflação, o dólar caiu e a bolsa teve a melhor semana do ano. De fato, a primeira semana de abril, a B3 avançou 5,4% e o dólar caiu, cara. O dólar ficou abaixo de 5 reais. Olha que maravilha, né? Ou seja, é uma boa notícia, né? E de fato foi uma boa notícia e o motivo pra isso é muito simples. Foi justamente aquela decisão do Banco Central lá no final de março de manter a taxa de juros alta. Isso foi muito elogiado porque justamente mostrou um comprometimento do Banco Central em fazer a política econômica de forma correta. Muita gente temia que o Banco Central, sofrendo tantos ataques do governo Lula, poderia ficar, se sentir tentado a ceder e baixar a taxa de juros de forma prematura. E se isso acontecesse, seria ruim por vários aspectos. Primeiro, pelo aspecto econômico direto, porque não está na hora ainda de baixar a taxa de juros. A inflação ainda está alta, ainda está em tendência de crescimento, e mesmo tendo dado uma breve diminuição agora, e mais do que isso, teria o risco institucional, porque indicaria que o Banco Central não é tão independente assim. Por mais que você tenha o Banco Central independente, no final das contas, mas esses problemas não se confirmaram, exatamente porque o Banco Central está mantendo a política monetária correta. Agora, tirando isso, tirando essa boa semana agora do início de abril, as perspectivas para o resto do ano, infelizmente, não são boas. E veja, é aquilo que eu falei para vocês, a gente tem que deixar muito claro isso, não é por conta do Lula diretamente essa piora econômica. Isso já era previsto, esse ano seria um ano muito ruim. O fato é, o Lula está piorando a situação, mas já seria ruim de qualquer jeito esse ano. O mercado já está projetando inflação mais alta neste ano e até em 2025, e além disso, uma diminuição na taxa de crescimento. Então a gente vai ter, ao longo dos próximos anos, não só 2023, também 2024, 2025, uma inflação mais alta do que o esperado e um crescimento mais baixo. O nome disso é estagflação. Você não cresce e tem inflação ao mesmo tempo. É a pior situação possível para uma economia, porque a inflação tipicamente indica um maior aquecimento econômico. Não é necessariamente verdade isso, mas indica geralmente. E você vê justamente o contrário. A inflação, sim, o único benefício que você teria com a inflação, que seria o maior aquecimento econômico, você tem essa situação. Já aconteceu várias vezes na história. Aqui no Brasil a gente já teve a chamada década perdida, a década de 80, justamente porque a inflação chegou a níveis estratosféricos. E aí ficava a economia desarranjada e a inflação impossível de ser controlada. Pois bem, esse é o grande temor. Eu espero que a gente não descambe para esse nível de descontrole que a gente teve naquela época, lá nos anos 80. Vai piorar a situação? Vai. Até onde que vai piorar a situação? Não sabemos. A situação realmente não está boa. A previsão da inflação de 2026 já superou 6%, mesmo tendo uma alta menor em março. Como a gente falou, a decisão acertada do Banco Central de manter a taxa de juros manteve a inflação controlada no iniciozinho de abril e coisa e tal. Deu esse otimismo todo. Mas no final do ano a expectativa ainda é de uma inflação muito alta, acima dos 6%. E não é só isso. O índice de atividade econômica no Brasil, o IBC-BR, que é conhecido como uma espécie de prévia do PIB, teve uma queda de 0,04% em janeiro. Esse valor só chegou agora, embora esteja referente a janeiro. Isso foi liberado agora, 17 de abril, justamente porque demora um tempo para calcular esses indicadores todos. O fato é que o pessoal estava esperando estabilidade, estava esperando 0% e caiu 0,04%. Não é nada muito crítico ainda, mas eu vou dizer para vocês. Eu acho muito pouco provável que a gente tenha crescimento esse ano no Brasil. O provável é que fique realmente abaixo de zero. Se Bolsonaro tivesse sido eleito, eu acredito que ele teria essa capacidade. Por quê? Porque ele tinha uma máquina administrativa mais enxuta, um Estado que impõe menos custo na economia brasileira. Então, mesmo com uma recessão mundial que a gente vai enfrentar esse ano, ainda não sairíamos bem nessa história toda. Possivelmente com algum crescimento. Não seria um crescimento bonito de ver no final do ano, mas algum crescimento certamente a gente teria. Infelizmente, como botamos o Lula lá para governar o país, ele botou o Haddad, que é um cara totalmente inexperiente. E o governo como um todo tem uma ideia enorme de gastar, 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 não importa o que seja amanhã. Querem gastar muito dinheiro. No final das contas, eu acredito que a gente vai ter, na verdade, uma recessão muito maior, uma compressão da atividade econômica. Porque é aquilo que eu falo para vocês. Algumas pessoas têm a ideia de que é o governo que estimula a economia. Quando não, o governo é um parasita. O governo suga recursos da economia e ele desvia, eventualmente, para os seus amiguinhos, para o pessoal do Odebrecht. O pessoal do Odebrecht está felizão, cara. O pessoal do Odebrecht está super feliz com o governo Lula. Por motivos óbvios. Para ele é bom para caramba mesmo. Vão se dar muito bem. Mas, para o resto da economia, eles são parasitas. Só pioram a economia. E a prova mais clara disso foi justamente os primeiros governos Lula, que pegaram uma situação econômica muito boa deixada pelo Fernando Henrique Cardoso e conseguiram destruir ela completamente ao longo de 14 anos. E depois, agora, Temer e Bolsonaro recolocaram as coisas no trilho de novo e agora, infelizmente, o pessoal resolveu por algum motivo que eu, sinceramente, continuo sem... Eu não entendo como o Lula ganhou essa eleição. Não entra na minha cabeça. Não sei. Jabuti no topo da árvore, sabe? Jabuti no alto da árvore. Como é que o Jabuti chegou lá? Eu não sei como. Sinceramente. Mas, enfim, resolveram voltar para o passado e vamos pagar esse preço, evidentemente, com essa queda econômica ao longo do ano. Não é só em termos de queda econômica também. Muitos executivos estão prevendo mais demissões nos próximos seis meses. Então, essa pesquisa que foi feita aqui, a pesquisa BTA, com 197 gestores, está prevendo que vai ter muito mais gente fazendo demissão nos próximos meses. E quem acha que... Ah, não, mas beleza, mas agora o governo vai ter concurso público. Que o governo vai contratar um monte de gente. Vai compensar, né? Não, não vai compensar. Porque o governo, em termos de ser um empregador, ele é irrisório no mercado de trabalho, né? Embora muita gente trabalhe para o governo, se você pegar o número de pessoas empregadas em geral, a imensa maioria é na atividade privada, que vai sofrer muito mais do que qualquer coisa, né? A gente teve, por exemplo, alguns casos que já estão circulando por aí. A Havaianas anuncia a demissão em massa lá no Nordeste. Então, infelizmente, o Nordeste, que é uma região tão castigada por falta de perspectiva econômica, vai ter mais um problema aí com demissões em massa lá nas Havaianas. E não é só isso. Uma coisa muito mais preocupante em termos de emprego, o volume no setor de serviços caiu 3,1% em janeiro. Porque a verdade é a seguinte, indústria é muito bacana, é muito bacana. Mas, em termos de número de pessoas empregadas na indústria, não é tão tanta gente assim no Brasil. A maior parte das pessoas no Brasil trabalha no setor de serviços. E, infelizmente, o setor de serviços também está caindo bastante, né? Esse aqui também é um índice referente a janeiro, mas que foi publicado só agora. E é um índice muito ruim. O setor de serviços está caindo muito rapidamente. Isso é preocupante. E o resultado dessas coisas todas, evidentemente é o aumento do pedido de recuperação judicial e falência que literalmente dispararam no Brasil em 2023. Nem na época da pandemia foi tão ruim assim as falências no Brasil. Coisa impressionante, realmente. Pra você ver que o vírus do socialismo, o Lula, é muito pior que qualquer vírus que tenha por aí, até que o vírus da Covid. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.